Voltamos a falar do aniversário de 60 anos de Balneário Camboriú. Como toda festa, é claro, e não podia faltar o tradicional. Gente, pensa num bolo, 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 bolo pra mais de metro. 60 metros de comprimento. A Marê Samachado e o Leandro Lins estiveram na Rua 3100 acompanhando de perto. Veja. E esse foi o carinho que Balneário Camboriú recebeu já cedinho pelos seus 60 anos de história. Viva Balneário Camboriú, 60 anos! Muitos motivos para comemorar, em especial a oportunidade que Deus nos dá de viver nessa cidade. E trabalhar, as pessoas que aqui fazem, acreditam, é uma cidade empreendedora, uma cidade humana, acolhedora, portanto é só motivos para comemorar. Nem mesmo a manhã nublada e fria impediu as mais de 5 mil pessoas de estarem presentes no tradicional corte do bolo. Com frio e tudo, meu sobrinho veio reclamando, né? Logo descendo, mas veio. Em homenagem à idade que a cidade está completando, foi feito um bolo de 60 metros de comprimento. Para estar gostoso e fresquinho, a produção demorou a madrugada inteira. E quem esteve presente agora, pela manhã, pôde experimentar essa delícia. E aí, aprovado o bolo gostoso? Está muito gostoso aí, parabéns aí a quem fez o bolo aí, está muito ótimo. Já trouxe o potinho para garantir aí um bolinho gostoso para a família toda? Muito legal, gostoso demais. Como eu não sou boba nem nada, também provei. E olha, estava realmente delicioso. Acho que explica o motivo de Tereza e Reginaldo participarem todos os anos. Vem provar o bolo, é muito gostoso. Todo ano a gente vem. E assim, com sorrisos, animação e muito bolo, Balneário Camboriú celebrou os seus 60 anos. Esse bolo estava delicioso. Teve gente que comeu até o último pedaço. Você nem imagina quanto as pessoas gostaram desse bolo preparado para a comunidade. À tarde, esteve lá no bairro da Barra. Um grande abraço a todos pelo carinho. Obrigado pela recepção. Olha aí, 60 anos de Balneário Camboriú, milhares de pessoas envolvidas nesta ação, voluntários, pessoal da Casa da Família, secretário Ivanir Maciel, que fez um evento juntamente com a sua equipe maravilhoso. O bolo de Balneário Camboriú desta bela senhora que cada dia está mais enxuta. E aí Obrigado.